Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, tô jogando aqui, Rainbow Six, um, como é que chama? Caça Terrorista? É Caça Terrorista? Não lembro o nome. Só pra, né, começar assim, os vídeos de Rainbow Six, devagarzinho. Vou trazer alguns vídeos de Rainbow pra cá pro canal, acho que é seguir, não é o jogo normal. Caça Terrorista é mais fácil. Eu tô jogando com os caras aqui, a gente tá repetindo esse mapa várias vezes, aparentemente porque é mais fácil, mais fácil pelo fato de ganhar dinheiro mais rápido, né? É meio que uma forma de farmar, bem rápido assim. Então a gente já tá aqui limpando o local, só pegar o refém. E agora a gente tem que extrair ele. E isso a gente vai ganhando, vai... vai farmando dinheiro. Pá, bora. É a segunda vez que eu faço isso com os caras, velho. Sem querer. Só bora, levar o refém e pronto. Levar o refém a gente ganha, ó. Ô, cacelda. Ô, o cara morreu. Caralho. Só leva o refém, gente. Ixi. Ah não, tá certo. Bom. Tá. Pra quem não conhece esse modo, é basicamente só jogar contra os bots, só que a gente tá jogando online, que eu tô com umas pessoas aqui. É tudo boludo. E dá pra gente repetir. Eu acabei de descobrir isso agora. Dá pra gente repetir a partida e ficar repetindo ela o tempo todo, várias vezes. Só muda o spawn do refém, obviamente. Cadê? Eu vou mostrar pra vocês. A gente vê aqui. Dá pra voltar pra reiniciar. A maioria deles volta pra reiniciar. Ó. Voltar. Um saiu. Mas o resto volta, ó. Voltou três. Saíram dois. Eu acho que eu vou voltar pro lobby, provavelmente. Não. Ele já começa aí. Vamos lá. Aí a gente tem que extrair mais uma vez o refém. Basicamente eu vou ficar conversando aqui com vocês mesmo. Eu não sei que dia vai sair esse vídeo. Não sei nem se vai sair. Porque eu só vou gravando vídeos e eu nem posto. Eu não posto os vídeos. E consequentemente eu vou acumulando vários vídeos e eu não sei se eu posto eles na ordem que eu gravei. Ou se eu posto na ordem que eu quero. Então, eu não sei se teve vídeo antes desse. Não sei nem quando esse é que tá saindo. Eu não tô muito ligando pra isso. Mas é assim que tá funcionando. Vamos jogar mais uma aqui. E depois eu falo mais um pouquinho. É porque eu me concentro nessa hora agora. Então. Eu não consigo ficar falando muito sobre o que eu quero informar vocês. Eu acho que é em cima dessa vez. Pô embaixo eu vou ficar... É o que é. É em cima. Areba, manito. Opa. Deixa eu pegar o refém logo. Bora, 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 bora. Bom, vou descer aqui. E levar o refém embora. Vou recarregar aqui. Boa, boa, boa. Só, vamos. Boa, o cara limpou pra mim. É uma boa pra treinar isso aqui também, né? Curti. É muito difícil achar a partida nesse modo terrorista. Eu fiquei seis minutos pra achar a partida. Aí depois de achar a partida, eu consegui continuar nas partidas com eles. Eram cinco, né? Quitaram dois, vocês viram. Mas é muito bom, eu acho, pra jogar em time isso. Porque a gente fica farmando dinheiro. Isso é muito legal. Enfim. Queria desejar a todo mundo aí um feliz ano novo. Um feliz natal que já passou. Feliz ano novo, não sei nem se vai sair no ano novo. Mas, de qualquer forma, um feliz ano novo. Feliz 2020 pra todo mundo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E vão ter mais vídeos de Rainbow, tá? Ih, ficou só eu. Todo mundo saiu. E... Será que vai ficar só eu? Nossa, vai ficar só eu. Eu não quero terminar ainda, calma. Eu quero fazer um que seja só eu. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas vamos ver. Nossa, se eu conseguir ficar só eu, vai ser muito legal. Porque eu vou ficar fazendo isso várias vezes. Eu não sei se tá muito barulho. Porque eu tô com um ar-condicionado diferente agora. E ele faz muito barulho. Eu não sei se isso sai na gravação. Se sair, eu vou ter que dar uma editada. E meu áudio pode ficar um pouco estranho. Se não, vai ficar normalzinho. Eu acho que é em cima de novo, né? É em cima de novo. Vamos lá. É o mesmo bombe de cima. Tranquilo. Opa. Tem um aqui também, né? Eu sei que tem um aqui. Sempre tem um aqui. Não tem? Beleza. Opa. Esqueci de colocar a mira. O mamãoz é meio bugado, gente. Então vocês me perdoem. Vamos. Bora refém, bora refém, bora refém. Vai. Mantenha a segurança do refém enquanto os inimigos se aproximam. Pelo menos, não tem? Vamos ver. Calma. Vamos por aqui. Opa. Calma, devagar. Ah, morri Não deu, eu tinha uma grade na frente Eu não consegui matar ele por causa disso Ah não, morri pra outro Nossa, olha como esses terroristas são muito embolte É isso gente, valeu Feliz ano novo pra todos e até o próximo vídeo Que eu não sei quando vai sair Não faço ideia, mas valeu Falou